Bom, nesta videoaula, vamos aprender quando a gente postou uma coisa no nosso site em html e aconteceu esse erro aqui, a imagem não apareceu. Por que aconteceu esse erro? Provavelmente, na hora que você, o Firework, salvou ele como imagem, você colocou acento no nome e não é aceito. Então, vamos corrigir o erro. Vai na sua página do site para conferir isso. Está vendo aqui? Está vendo? Esta foto deveria estar aparecendo lá e não apareceu aqui no site. Ok? Então, como você pode ver aqui, o acento não é aqui. Então, não reconheceu. Vamos corrigir primeiro aqui. F2 aí, renomear. Ok? Pode fechar esta página agora. Lembrando que esta página aqui está no computador, unidade C, na pasta do site, em imagens, acess. E a foto está lá, onde você salvou, ok? Agora, no drive aí, nós vamos corrigir. É a página de download de filmes. Você vai abrir ela. Este é o CS5. E vai corrigir o endereço aqui. Está vendo? Ok? Vamos buscar a foto de novo. CTRL, ALT e I. OK. OK. CTRL, ALT e Z para fazer aqui. Então, eu entro do lado. Vou colocar o alinhamento aí, LEFT. CTRL, ALT e Z. CTRL, ALT e Z para salvar. CTRL, ALT e Z para salvar. Mais um CTRL, ALT e Z para salvar. Já pode minimizar o fechar. Vai no seu HTTP do seu provedor. E enviar a página de novo. Vamos enviar a pasta completa. Você também pode enviar só a foto que você corrigiu. Agora enviar a página. Agora enviar a página. DOLOGIO FILMES. DOLOGIO FILMES. Agora vamos no site, conferir e dar uma atualização, antes de atualizar o conteúdo do seu site, e dar uma atualização aqui, viu, erro aí corrigido, coisinha simples,